Oi, cacheada! Seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu trouxe 3 opções de coque para você arrasar no seu day after. Vem comigo! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Letícia Rodrigues e compartilho dicas de penteados para cabelos cacheados. Vamos começar a fazer esse coque logo! Para esse penteado você vai precisar de um burrifador com água, um creme para pentear, eu escolhi um spray multifuncional da Hidratei, escovinha para limpeza de penteado, grampos e uma xuxinha que eu vou usar essa daqui. Primeiro passo, você vai separar uma mecha grossa aqui na frente, ó, mais ou menos assim. E agora a gente vai fazer o nosso coque, então eu vou começar umedecendo aqui as laterais com água do cabelo, aqui a parte da nuca também, tá? Depois eu vou aplicar um pouquinho do spray multifuncional da Hidratei, que ajudará a hidratar os fios e ajudará com o frio também. Eu expliquei essa textura bem levezinha, eu gosto bastante. Com a escovinha de limpeza para penteado a gente vai puxar tudo pra cima. Depois de você puxar todo o cabelo para cima, você vai pegar a xuxinha e aí você vai dar duas voltas, uma completa e a segunda será uma semivolta. Esse é o nosso coque. E agora eu vou te dar três opções para você variar a frente. Então vamos umedecer bem essa franja. Primeiro com água. Depois eu vou aplicar um pouquinho do spray multifuncional. Agora eu vou desembaraçar. E a primeira variação é você dividir ao meio. Então, olha, dividir ao meio e aí nós vamos fazer um torcidinho, ó. Então você alinha os fios com a escova. E aí você vai fazer um torcidinho, ó, caixada bem simples. E aí você vai prender atrás com o grão. Vai fazer o mesmo do outro lado. Agora, com essa escovinha, você vai ajeitar o baby hair. Pode ser com uma escova de dentes também. E esse é o resultado. No coque número um. Como segunda opção de coque, você vai pegar o umedecer essa mecha frontal. Aplicar um pouquinho do spray multifuncional. Alinhar os fios com a escova. E fazer o torcidinho para o lado. Desse jeito. Ao terminar, você vai prender atrás com o grão. E ele ficará assim. Para a terceira opção de coque, você vai fazer uma trancinha de cada lado. Mas para ela não ficar levantada, o ideal é que você mole com a água. E já dê uma puxadinha para o sentido que ela vai ser. E já dê uma puxadinha para o cabelo. E aí E aí cansada e agora você vai pegar as duas trancinhas ela já ficou no formato de x você vai passar lá atrás do coque e prender com branco depois que você alinha todos os fios ele vai ficar assim e esse é o resultado da terceira opção de coque me conte nos comentários qual foi a sua preferida se você ainda não se inscreveu no canal Oi Cacheada clique abaixo deixe seu like e ative as notificações um beijo e até o próximo vídeo